Sou quebrando coelho, quebrando coelho, quebrando coelho, a nois! Os caras que fizeram esse jogo e fizeram essa luta! Toma um pião aqui! E esse, tem mais um caindo! Como é que é o nome do jogo? É o nome da fortuna! Oh! Vem jogar, mano! Tá claro, mano! Caramba, eu não bato uns carinhos, cara! Eu não saio do meu sozinho, mano! Para! Vai, Pokémon! Carai! Que diabo! Não acertei nenhum, gente! Eu sou invisível, mano! O diabo tá batendo no zero ponto, sem entender! Não bate ninguém pra fora!